Olá, queridos amigos e amantes da Palavra de Deus. Sejam muito bem-vindos ao canal Vestígios Sagrados, onde exploramos as profundezas das histórias bíblicas e encontramos inspiração divina para nossas vidas. Hoje, vamos nos inspirar com uma mensagem poderosa que fortalecerá nossa fé em Cristo Jesus. Vamos juntos nesse percurso de fé e descoberta dos mistérios que a Bíblia nos revela. Preparem-se para um momento de reflexão e crescimento espiritual. Então, peguem suas Bíblias, fiquem confortáveis e venham comigo nessa jornada sagrada. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29, 11 Este versículo se encontra no livro de Jeremias, Onde o profeta comunica aos exilados em Babilônia uma mensagem de esperança e restauração de Deus. Deus assegura ao seu povo que, apesar das dificuldades e das circunstâncias desfavoráveis, Ele tem um plano de paz e prosperidade para eles, não de maldade. Esse plano promete um futuro cheio de esperança. Amados do canal Vestígios Sagrados, em meio aos desafios e incertezas da vida, lembremos-nos de que Nosso Senhor tem planos de paz para cada um de nós. Quando enfrentamos obstáculos, é essencial confiar na promessa de Deus de que Ele está conosco e que Seu propósito para nossas vidas é de esperança e um futuro brilhante. Ao aprofundarmos nossa fé em Cristo Jesus, encontramos força e motivação para superar qualquer adversidade. Tenham fé, pois o Senhor conhece os pensamentos que tem sobre nós e eles são sempre para o nosso bem. Vamos seguir firmes, inspirados pela certeza do amor e dos planos de Deus. Que o Senhor os abençoe abundantemente.